O Brasil ultrapassou 130 milhões de doses de vacinas aplicadas contra a Covid-19. Vamos ver os números? Olha, o Ministério da Saúde distribuiu até agora 164 milhões 478 mil 404 doses de vacinas, 130 milhões 252 mil 263 doses foram aplicadas. Os brasileiros que tomaram aí a primeira dose da vacina ultrapassam 93 milhões 555 mil e as pessoas que tomaram as duas doses da vacina ou a dose única é de 36 milhões 696 mil.